Presidente, PSD altera a orientação, vai liberar a bancada. Libera a bancada. Senhor Presidente, colegas parlamentares, inicialmente, esclarecer ao líder Eduardo Cunha que nós estamos presentes orientando a bancada para votar não, porque nós entendemos que este artigo, especificamente este artigo da medida provisória, estabelece uma possibilidade de criação e de aumento de gastos públicos com cargos de livre nomeação, num momento em que o país precisa de contenção de gastos. É apenas para deixar clara a posição de cada um. PSDB não está em obstrução, os demais partidos de oposição não estão em obstrução. Estamos até iniciando a nossa fala, convocando os colegas do partido, dos demais partidos, para que venham ao plenário e votem. É apenas questão de votar. A verificação possibilita a maior transparência para o país para verificar quem está de que lado. Neste momento, nós temos alertado que a inflação está voltando. Um dos fatores que leva a inflação voltar, e isso é um pesadelo na vida do trabalhador, é aumento de gasto público, é aumento de imposto para poder suportar aumento de gasto público. E nós temos uma posição clara contra o aumento de impostos e aumento de gastos públicos, a não ser aqueles gastos que o governo está deixando de fazer na saúde, na segurança pública, que eu falarei daqui a pouco. Mas ainda, sobre a medida provisória 632, eu quero destacar aqui que eu mesmo fiz um recurso à presidência da Casa, outros colegas fizeram também o recurso, procurando garantir o artigo 35, que possibilita as 30 horas semanais para a jornada de trabalho dos servidores integrantes da carreira de perito médico previdenciário e da carreira supervisor médico pericial. Foi uma luta que vem de muitos anos para que possam ter essa jornada de 30 horas, para que haja também o cumprimento, de fato, da jornada por parte dos peritos e que seja equivalente ao tipo de remuneração que o governo federal dá a esses peritos. Portanto, nós conseguimos que o presidente Henrique acolhesse a nossa reivindicação, mantivesse o artigo que inicialmente havia sido retirado da medida provisória e já foi, inclusive, aprovado no conjunto da votação anterior, porque agora estamos votando só o destaque. Então, o meu cumprimento aos peritos de todo o Brasil. Nós, enquanto oposição nessa casa, não fazemos oposição ao Brasil. E aí construímos consenso, vejo o deputado Amaury ali sinalizando positivo, porque aí foi um consenso que construímos, tanto com partidos da oposição como partidos da base. Quero aqui agora, senhor presidente, destacar outro aspecto que possibilitou também, saímos da obstrução, é que na 634 havia um contrabando. estavam trazendo o reajuste, a correção da tabela do imposto de renda para a 634 e tirando a possibilidade dessa casa de debater o reajuste. Tem, inclusive, uma emenda de minha autoria que ao invés de 4,5 que a presidente Dilma está dando de correção na tabela, dando não, está corrigindo em 4,5, num ano em que a inflação está 6,5. Então está tirando, está tomando do trabalhador mais 2%, que significa aumento de imposto, porque você sequer corrige o direito de descontar despesa com escola, despesas que são legítimas do trabalhador, você sequer corrige pela inflação. O que equivale a dizer? Aumenta o imposto que o trabalhador paga. Para se ter uma ideia, essa correção que não é feita de maneira adequada na tabela de imposto de renda, já faz o trabalhador brasileiro que tem imposto de renda retido na fonte, eu estou me referindo a trabalhador que ganha 1.800 reais. Eu não estou me referindo às fortunas que não pagam imposto no Brasil, é trabalhador que ganha 1.800 reais, trabalhador que ganha 2.000 reais, que trabalhou a vida inteira e já tem imposto retido na fonte ou carnelião. E não é corrigido de acordo com a inflação. O acumulado dessa defasagem nos últimos anos já faz um trabalhador deste, que ganha entre 1.800 reais e pouco mais do que isso, a turma que já sai da tabela de isenção, paga por ano 7.000 reais a mais de imposto de renda em média. 7.000 a mais, porque a correção não foi adequada. Então é que a nossa razão que estavam obstruindo agora, foi retirada da 6.4.634. E aí o que vai ocorrer? Na hora de votar a MP644, a emenda de minha autoria para corrigir a tabela de acordo com a inflação, a emenda do senador Aécio Neves no Senado, que também defende a correção pela inflação, pelo menos, para não lesar o trabalhador, para não tirar o direito dele, de pelo menos não ir aumentando o imposto de renda que ele paga. Pelo menos, se ele já paga o imposto de renda, ano a ano, os descontos que ele tem direito de fazer na hora de declarar são corrigidos de acordo com a inflação que houve. É simples, é isso. Eu quero concluir, presidente, deixando aqui uma outra alerta sobre um assunto extremamente relevante. Eu já dizia na semana passada o absurdo de que o governo anunciou que, por causa da Copa, no período da Copa exclusivamente, iria colocar o Exército e a Polícia Federal nas fronteiras para não deixar entrar tráfico de droga e de armas. Ou seja, durante a Copa, não pode ter tráfico. Fora da Copa, continua essas fronteiras que são queijo suíço, cheio de buraco por onde o tráfico caminha livremente, sem nenhum respeito com o brasileiro. E a gente se torna o maior consumidor de crack do mundo, daquele crack que a gente não gosta, da droga terrível. Agora, na hora da Copa, vamos vender uma imagem que está tudo bem. Só na hora da Copa. E aí, alerta, é porque não vai haver nenhuma herança positiva para a segurança pública. Não há investimentos permanentes. Por isso a segurança pública vai se manifestar. Eu concluo, a segurança pública, a Polícia Federal, as Polícias Civis estão se manifestando no Brasil inteiro. E nós temos que ouvir isso. A presidente Dilma tem que ouvir isso. Hoje, o governo federal investe menos de 1% de tudo que é arrecada em segurança pública. Passa um engodo, uma mentira para o povo, como se segurança fosse obrigação só dos Estados Federados. Segurança pública é obrigação da União, de Estado e até do município. E a União se omite. Não aplica, não investe. E aí, a droga, que é um crime federal, o tráfico de armas e o tráfico de drogas, está tomando conta do Brasil. Portanto, fica aqui o nosso repúdio à ausência de política de segurança pública pelo governo atual. E agora vem falar que durante a Copa vai investir. Ora, segurança pública tem que ser de maneira permanente, como saúde, como educação. Muito obrigado, senhor presidente.